E aí galera, eu sou o Torugo e você está na mesa secreta! E hoje vamos abrir a caixa de A Iniciativa, que está chegando ao Brasil pela Galápagos e que gentilmente nos enviou. Muito obrigado! Esse é um jogo cooperativo de história, estratégia e quebra de códigos e foi desenvolvido por Corey Konickska. Esse cara aqui, ele é o autor também de Battlestar Galactica, Twilight Imperium, Star Wars Rebellion e Eldritch Orwell e muitos outros jogos. Então é um cara que tem pedigree. Bom, esse aqui é um jogo, tem um metagame na verdade, né? Os jogadores, eles são crianças, de 1994, se eu não me engano, eles acham um jogo chamado The Key e aí eles começam a jogar esse jogo. Então é como se fosse um jogo dentro do outro. A campanha vai avançando por meio de uma história em quadrinho, você vai ter que desvendar alguns códigos e olha só, já tem um código para você resolver aqui na caixa do jogo, tá vendo? Tem esses desenhos aqui. Depois que você dá uma olhada aqui, você vai achar uma palavrinha escondida. E antes da gente abrir a caixa, já deixa aquele like aí para a gente e se inscreva aqui no canal. Bom, aqui nós temos um guia de referência e o como jogar, né? Esse, ele fala para você começar por aqui. Eu não vou abrir ele todo, né? Porque tem algumas coisas aqui da parte da história, né? Mas, ó, ele começa com a história em quadrinho, mostrando as crianças, né? Encontrando, eles compram esse jogo, uma venda de garagem. Fala como monta o painel. Aqui algumas orientações, né? E daqui para frente não pode olhar. Mas aqui tem mais histórias em quadrinhos, né? E cada uma dessas histórias... Vou mostrar só essa primeira, porque é a missão número 1, né? Essa missão número 1 aqui é exatamente o início do jogo. As crianças pegando o jogo e começam a jogar como a gente faz, né? Como um jogo mesmo, né? Alguém vai explicar as regras. E é isso. Eu não vou mostrar o restante, né? Mas uma coisa interessante é que aqui no final você vai registrando o desenvolvimento da campanha, né? À medida que você vai avançando na história, você vai ticando aqui. Vai fazendo algumas anotações. E, claro, você pode fazer um xerocar essa folha para você não danificar o manual. E aqui ele orienta, né? Antes de você começar, depois que você lê aquela historinha inicial, para você ler como joga, né? As ações do jogo. Basicamente, você vai ter um mapa que você vai andar, vai ter umas fichas para você ir coletando. E essas fichas vão te dando o código para você quebrar. Para você encontrar a palavra passe. E tem um sisteminha interessante de ações, onde você tem que gerir bem a sua mão de cartas. Que aí vai ter uma corridinha contra o tempo. O manual está tranquilo de entender. E muitas das regras serão explicadas à medida que você vai jogando e desvendando alguns mistérios do jogo. Vale citar também que eu gostei bastante aqui do estilo visual das histórias, está coloridinho, está bem legal a história em quadrinho. Bom, aqui temos algumas fichas para destacar. Também o mapa. Aqui, as fichas. São poucas fichas. Saem com uma certa facilidade. Aqui as fichas do jogo. Estão em uma qualidade legal. Gramatura boa. E durante o jogo você vai ter que encontrar essas fichinhas para olhar o verso. Para você ir decodificando o código. E o outro é o mapa. Temos dois lados. São diferentes. Acho que cada missão vai dizer qual lado você usa. Eu achei esse mapa... Ele está bem grosso. Mas, tipo, está uma grossura meio fora do normal. Será que a gente vai abrir isso aqui? Rascar esse mapa que tem coisa escondida aqui dentro? Eu não sei. Estou inventando isso. É porque ele está bem grosso mesmo. Bom, temos mais componentes. Esse aqui é o mostrador. Onde a gente vai colocar os códigos para decifrar. Vou montar já já. Alguns apoios para colocar os personagens. Sacolinhas. E cartas. Temos... Opa! Temos três baralhos de cartas. Bom, esse aqui é o baralho grande de missão. É ele que vai dizer como você vai montar o tabuleiro. E do outro lado tem o enigma. Eu não vou... Eu vou montar depois o decodificador para você ver como é que fica, né? Mas aqui é basicamente o setup das cartas, né? E você não pode olhar o verso que vai ter a resposta. E eu também não vou folhar tudo aqui. Porque tem uns segredinhos aqui também. Mas, bom, é um baralho bem grandão. Tem bastante missão aqui para você resolver. E aqui tem um aviso de pare. Você não pode olhar os versos. Esse aqui é um outro baralho cheio de segredo também. Você não pode olhar o verso. Aqui vai ter algumas recompensas que você vai ganhando ao longo do jogo, né? Vai falar... Olha a carta segredo X, né? Então tem aí um monte de cartas. Aqui a gente também não pode olhar o verso. Eu vou mostrar só a primeira. Deixa eu olhar aqui. Ah, é só... Eu vou mostrar rapidinho. É só uns textos, né? Opa! São textos, né? Aí as outras podem ter algumas outras informações. E essas são as demais cartas do jogo. São as cartas que você vai usar para fazer as ações. Temos as cartas dos personagens aqui, ó. Rock Sandlers. Aí cada um tem uma habilidade diferente, né? São quatro personagens. Deixa eu ver o verso. O verso é só um desenho. E é isso. As cartas estão bem legais. Muito boa a impressão. Não tem nenhum acabamento, né? Uma textura. Mas as cartas estão bem grossinhas. E tem um brilho, né? Tá bem legal as cartas. Muito boas mesmo. Agora bora montar esse camarada aqui, ó. A gente começa destacando esses pininhos aqui. Agora é só encaixar esses pininhos todos aqui em cima. Prontinho. Tá tudo colocado aqui. Sobraram duas pecinhas. Provavelmente é se quebrar, né? O pininho. Se já tem algum sobressalente. Aí você guarda. E durante o jogo o que vai acontecer é o seguinte. Você vai pegar a carta de missão. Vai virar isso daqui. E vai encaixar a carta de missão aqui dentro, ó. Tem um buraquinho aqui, ó. Aí, prontinho, ó. Como é que fica? Aí você tem de um lado o setup da missão. E do outro o código que você tem que quebrar. Tá vendo? Aí à medida que você vai achando essas letrinhas durante o jogo. Você vai e levanta a plaquinha, né? Eu vou abrir uma aqui, ó. Vai rever. Eu vou abrir uma aleatória aqui. Pronto, ó. Sacou? Você achou aqui essa letrinha. Você levantou. Pronto. Aí você vai formando a palavra aqui à medida que você vai descobrindo os códigos. Interessante, né? E aí cada missão vai ter um setup diferente e um código diferente pra você desvendar. Tá na mesa todos os componentes de a iniciativa. E é pouca coisa. Não é muito componente, né? São várias fichinhas, né? Que você vai espalhar aqui pelo mapa. Os marcadores dos jogadores aqui. Aqui eu já montei com o suporte, o decodificador. Agora, o que tem de bastante aqui são missões. Tem muitas cartas de missões e segredos. E aqui as cartinhas dos personagens, né? Estão bem bonitinhas. Um outro componente que você vai usar bastante é o livro com as missões, né? E as histórias em quadrinho. Bom, tá tudo muito legal. Os componentes estão bem bonitos, bem coloridos. A qualidade tá bem boa, bem grossinhos. Tá show de bola. E eu já tô bem curioso pra colocar o jogo em ação e ver aonde que essa história vai parar. Eu já vi aqui... Não é muito spoiler, né? Porque quando você tá lendo as instruções, ele já te fala, né? Porque quando você termina um jogo, as missões você faz uma vez só, né? Porque você já vai saber a resposta, você não vai jogar de novo. Mas depois que você termina a campanha, vai acontecer alguma coisa que você vai poder voltar e jogar novamente. Uma coisa que eu achei muito legal é esse mostrador do código, né? Ele vai ficar em pé, em cima da mesa. E não tem perigo de esbarrar, de cair alguma coisa, né? Porque é bem firme essas plaquinhas aqui, ó. Você tem que levantar elas e depois elas não saem do lugar. Bem legal. Prontinho, tudo devidamente ensacolado. Eu deixei separadas as fichinhas de cores, porque elas variam de acordo com o setup. Então eu deixei separadinho. As outras eu misturei. Bora pra caixa! Antes de colocar tudo, aquelas duas pecinhas que sobraram, eu vou deixar aqui debaixo, aqui, ó. Escondidinho. Tá aí nosso A Iniciativa Devidamente Guardado. E aí, o que você achou? Diz aí pra gente nos comentários. Se você tiver interesse em adquirir esse ou outros jogos, conheça a nossa loja parceira, a Taverna Real, que eles entregam pra todo o Brasil. Tem frete grátis e aquele atendimento de qualidade. Acesse o site e fale com o Taverneiro. Se você curte a mesa secreta, você pode se tornar um apoiador, um secreteiro. Com apenas 5 contos lá no PicPay. Você estará nos apoiando. Participa do nosso grupo secreto no WhatsApp. O grupo mais legal do Brasil. Tem desconto na Taverna Real. E também participa de sorteios mensais. Link aqui na descrição. Se não puder apoiar, não tem problema. É só deixar um like pra gente se inscrever e compartilhar esse vídeo. Assista também esses outros vídeos aqui que tem recomendação de jogos topzera toda semana. Valeu, galera. Por hoje é só. E até mais. E clica ali, senão você vai ficar de fora da iniciativa.